Pois é, parece que o mercado financeiro quebrou o encanto dele com Haddad. Se eu ser sincero com vocês, até achar que o fato de eles terem achado em algum momento que Haddad serviria para alguma coisa, me surpreendeu. Não é à toa que o mercado financeiro brasileiro está tão na merda. O pessoal deve ser bem burro para achar que Haddad tinha alguma chance de dar certo. E o que está acontecendo realmente é uma queda muito rápida dos indicadores financeiros no Brasil. Muito rápida mesmo. Muito mais rápida do que todo mundo imaginava. A gente está com a informação aqui de que o Brasil perdeu mais de 400 mil empresas, principalmente no setor de indústria. A queda de vendas de carro, 8,736%. Quase 10% de queda na venda de carro. Isso depois do governo ter feito aquele pacote de incentivo e não sei o que lá, não sei o que lá. E mais um monte de notícia ruim na economia. E por que isso? Por que de repente o mercado ficou tão pessimista com Haddad, com Lula e com tudo mais? Porque no final das contas ele percebeu que não dá para dar certo. Não tem como dar certo um governo corrupto, um governo que diz que quer gastar dinheiro à vontade, quer torrar dinheiro à vontade, só quer saber de aumentar tributo, aumentar imposto, aumentar imposto. A gente vai falar sobre tributação de super ricos e tributação de bitcoin, um monte de coisa aqui. Como é que esse governo vai dar certo? Nunca teve chance de dar certo esse governo. Botaram um corrupto na presidência da república. Um cara condenado por 12 juízes em três instâncias de justiça, totalmente independentes. Todo mundo unânime apontar Lula o corrupto chefe de uma quadrilha. E aí me vai o idiota do brasileiro e vota nesse cara. E bota esse jabuti no alto dessa árvore. Eu sinceramente, não tem como dar certo isso. A gente não sabe como que vai dar errado. A gente não sabe se vai dar errado amanhã, se vai dar errado ano que vem, se vai dar errado daqui a quatro anos. Mas não tem chance de dar certo. Não tem, né? E parece que o mercado financeiro está começando a perceber esse problema. Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no arroba ancapsubot, mas vocês sabem. Eu estou sem o meu sisteminha aqui para ver o nome das pessoas, para acreditar quem sugeriu a notícia. Mas eu agradeço a todo mundo que sugeriu as notícias e agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois é, a notícia aqui, o encanto do mercado financeiro com Haddad acabou. E a ruptura coloca a governabilidade em risco. A primeira parte, o fato de ter havido um encanto em algum momento já é uma coisa que depõe contra o mercado financeiro brasileiro, né? O mercado financeiro, entenda, uma grande quantidade de pessoas aqui no Brasil que tem dinheiro, o pessoal que vive mesmo de colocar dinheiro em empresas e coisa e tal, esse pessoal é importante, gente. Eles têm um papel na economia importante. Aqui no Brasil tem muita gente que acha que não, que esse pessoal que fica investindo em bolsa, que não produz nada. Lógico que produz, eles estão produzindo justamente a alocação de recursos escassos, que é um investimento. É uma produção tão importante quanto qualquer outra. Toda economia gira em torno de alocação de recursos escassos. Quando você decide comprar uma bicicleta ao invés de casar, ou decide casar ao invés de comprar bicicleta, você está alocando recursos escassos. É a mesma coisa que esse pessoal faz. Tudo é alocação de recursos escassos. Mas enfim, o fato de eles terem achado que o governo Lula poderia dar certo é o que depõe contra eles, porque está muito claro desde o início que não tinha chance nenhuma disso acontecer. Primeiro que o governo Lula não quer dar certo. O governo Lula é um governo que está aqui por revanche. Ele quer sacanear o brasileiro que botou o Lula na cadeia lá atrás. Então o objetivo do Lula é muito claro. Ele não quer nem saber de nada. Ele só quer ajudar os amigos dele e quer prejudicar quem foi contra ele, inclusive o povo brasileiro. Ele não está aqui para dar certo, não. Nunca quis, né? E o Haddad sempre foi um pastel que nunca teve chance nenhuma de fazer nada certo, porque quem vai mandar é o Lula no final das contas, né? E quanto a colocar a governabilidade em risco, eu acho questionável, tá? Porque a verdade é que o governo Lula nunca foi um bom governo do ponto de vista econômico. Nunca foi. Mesmo lá em 2003, o governo Lula 1, que foi razoavelmente bom e coisa e tal, nunca foi muito bom no final das contas. O mercado financeiro nunca gostou do Lula. E, no entanto, o Lula nunca sofreu um processo de impeachment. Vamos entender por que isso pode ter dado agora, tá? Enfim, aqui ó. O encanto da Faria Lima, né, do pessoal lá que faz a coisa, vem justamente com a questão da perda de credibilidade de metas fiscais. É, é o que eu falo. Ah, eles descobriram agora que o Lula é um gastador, que o Lula quer torrar dinheiro à vontade, que ele não está nem aí para equilíbrio fiscal, que ele não está nem aí para cortar a despesa do governo, ele só quer torrar, torrar, torrar dinheiro, imprimir, imprimir, imprimir dinheiro. Caramba, bicho, eu falo isso aqui no meu canal desde antes da eleição. Alguém tinha alguma dúvida disso? Ninguém tinha dúvida disso. Todo mundo sabia que o governo Lula seria um governo gastador, um governo que caga para a responsabilidade fiscal. Isso já estava óbvio. Se você não quer acreditar em mim, na hora da PEC do fura-teto, que foi votado no final do ano passado, já estava claro que o governo Lula seria um governo gastador e ia torrar dinheiro à vontade. E pior, botaram o arcabouço fiscal agora, o calabouço fiscal, que não tem limite de nada. Acabou o limite para tudo, pode gastar à vontade. Não é à toa que o Lula está dizendo que vai arrecadar 160 bilhões a mais ano que vem. Ele sabe que não vai arrecadar isso. Ele só quer botar isso no orçamento, porque isso permite que ele gaste esse dinheiro ano que vem. E no final do ano vai dar errado. Vai dizer, ah, não, realmente não cumprimos nossa meta fiscal. Chatão, não conseguimos arrecadar os 168 bilhões de dólares. Está aqui a minha cartinha de desculpa ao Congresso. Porque é só isso agora, vocês sabem. Até o governo Bolsonaro, se o Bolsonaro fizesse uma lambança dessa, era impeachment, era crime de responsabilidade. Com o Lula não é mais. Com o novo arcabouço fiscal agora, ele só precisa fazer uma carta para o Congresso explicando por que não deu certo a projeção dele. E pronto, acabou. Não tem mais crime nenhum. Enfim, o que o pessoal está vendo aqui é que não tem jeito. O Lula só vai gastar dinheiro. A responsabilidade fiscal já foi para o saco. Isso a gente já sabia desde o momento que o Lula foi eleito. E o que está acontecendo com isso é que só está reforçando o pessimismo de todo mundo com o governo Lula. O que já ia dar errado? Eu já tinha dito que ia dar errado na área econômica, esse tipo de coisa. A questão é que muita gente já tinha aquela expectativa. Não, mas quem sabe? O governo Lula vai ser um governo de centro, de consenso. Um pacto da democracia, né? Lembra aquele pessoal falando? Lembra do Armínio Fraga? Lembra do Henrique Meirelles? A gente não pode esquecer. Helena Landau, esse pessoal isentão de São Paulo, a gente não pode esquecer. A culpa da merda que a gente está vivendo aqui são dessas pessoas. Não são dos petistas. Os petistas iriam votar no Lula de qualquer jeito. Esquerdista é esquerdista, meu amigo. Nasceu com defeito, vai votar no Lula de qualquer jeito. O problema, Bolsonaro perdeu a eleição por causa desses idiotas do PSDB, do MBE, do Nando Moura, essa galera da isentosfera ali que ficou. Ai, não, Bolsonaro fala coisas muito grossas. Então temos que votar no Lula. O Lula é um democrata. Vamos assinar uma cartinha da democracia. Esse pessoal do PSDB que não pode ser esquecido. Porque eles não têm crédito mais. Não tem mais como ter crédito no Brasil. Eu já falei. Eu voto na esquerda. Se for contra alguém do PSDB, do MBL, do Nando Moura, daquela turminha ali, eu voto na esquerda. Prefiro. Pelo menos são autênticos na hora de fazer merda, entendeu? O que aconteceu? A galera que estava nessa turma, que acreditou nesse pessoal, começou a acordar pra coisa. E aí você começa a ter os problemas. 400 mil empresas foram fechadas no Brasil. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio disse que não, que sei lá o que, que deu um saldo positivo de empresas, mas só... Isso é número, meu amigo. Número é aquele negócio. O governo tortura de todo jeito que quiser, né? Pra vocês terem uma ideia, o Márcio Porschman já chegou no IBGE e já começou a torturar os números. Os números já começaram a confessar, já foi martelado em número. Olha só. Aumentou a população brasileira, meu amigo. Olha aí. Viu que beleza? Olha só. O que não é esse negócio de número, né? É o que eu falo, cara. Eu sei, porque eu trabalhei muito tempo com isso. Eu trabalhei com modelos de simulação. Cara, dá pra você fazer o modelo sair o número que você quiser. E é por isso que eu não acredito em econometria. É lixo. Serve pra nada. Zero valor. Você tem que fazer sempre por praxeologia. Você tem que ver a política sempre pela intenção das pessoas, pelo que as pessoas querem. Buscar o interesse das pessoas. Esquece número. Número vai sempre... Vai confessar o que o pessoal quis que ele confessasse, sei lá. Tá aqui. Então, quebrou 400 mil empresas a menos no primeiro semestre de 2023, de acordo com a base da Receita Federal. O governo disse que o saldo foi positivo em 212 mil empresas. Então, tem uma diferença de 600 mil empresas que ninguém sabe onde é que estão essas empresas. Não estão na Receita Federal. Porque a Receita Federal tem 400 mil a menos, né? Mas, enfim. É essa a história. O número... Você pode torturar os números. Eles confessam o que quiser. Ainda mais com o Portman no IBGE agora, né? A produção de carro caiu 8%, né? E por que isso? É o que eu tô falando. Esse pessoal da isentosfera tá começando a perceber agora o tamanho da merda que aconteceu, entendeu? O problema que eles jogaram ao Brasil. Bolsonaro era perfeito na condução econômica? Não, não era. Tinha muita coisa que eu criticava ele também. Vocês sabem, eu sempre fiz vídeo criticando ele aqui também, quando ele fazia merda. Mas, em termos de condução econômica, Paulo Guedes na economia, cara, mas é muito melhor do que qualquer outra coisa. Enfim. E o outro lado disso é justamente a questão da taxação, né? O governo tá vivendo uma verdadeira tara por taxar tudo. Quer taxar empresa? Quer taxar super rico? Aqui o pessoal da Folha de São Paulo já veio com papo, né? Parece que viram o meu vídeo e resolveram reciclar o meu vídeo aqui, falando de uma forma menos coisa. Eu falo pra vocês, rico não paga imposto. O rico tem dinheiro, ele tem poder, ele bota o dinheiro dele onde ele quiser, ele não paga imposto. Se o imposto no Brasil estiver muito alto, ele vai pra Bermuda, ele vai pra Ilhas Caimã, ele vai pra Europa, ele vai pros Estados Unidos, ele vai pra onde ele quiser. Ele tem dinheiro. Tem um monte de país que tá doido pra receber dinheiro aí, vai dar um jeito de ajudar o cara a chegar lá. Rico não paga imposto. Esquece, todo imposto é pago por pobre classe média. O pobre é porque não tem dinheiro, não tem o que fazer mesmo. A classe média é porque muita gente é acomodada, fica naquele negócio ali, acaba deixando pra lá e acaba pagando imposto aqui também. Se quisesse, a classe média não pagava também não, porque hoje em dia você já tem ferramentas pra não pagar imposto, mesmo sendo classe média baixa. Mas a maior parte do pessoal fica meio acomodado, acaba pagando. Enfim, aqui a Folha de São Paulo diz, como super ricos podem ser, podem continuar driblando os impostos, apesar dos planos de Lula pra taxá-lo. Já tão dando a deixa aqui que não tem jeito, cara. O rico sai do Brasil, o rico faz outra coisa, o rico tira o dinheiro dele daqui, esquece. Rico não paga imposto. Eles dizem aqui que as leis precisam ser bem feitas, né? Se os impostos não forem bem desenhados, os contribuintes de maior renda fugirão da tributação. Não, ignora, não existe imposto bem desenhado. O cara sempre vai fugir da tributação, porque ele tem poder, ele tem dinheiro, né? Então não tem esse negócio, não. Infelizmente, esse é o fato. Tão querendo agora, olha só, cobrar 22% de imposto em criptomoedas de corretoras no exterior, hein? Olha que coisa, você que tem criptomoedas em corretoras, não sei o que você tá fazendo, porque tá fazendo errado. Não é pra deixar a criptomoeda em corretora, tem que deixar numa carteira própria. Sempre assim, esquece agora de deixar em corretora. Corretora não resolve, né? Enfim, mas o governo vai tentar cobrar lá das corretoras. Se tiver alguém com criptomoeda em corretora, bem feito. E não é só pros ricos, né? Ao contrário do imposto pros ricos, que não vai colar, que o pessoal se vira e foge de pagar imposto, os pobres não tem jeito. O pessoal da compra na Shopee vai pagar imposto, não tem como evitar, né? Aqui, e tá o cara aqui, eu digo, isso aqui, sabe como é que chama isso daqui? O cara dizendo aqui, votei no Lula e tenho zero arrependimentos, né? Dissonância cognitiva é o nome disso. O cara sabe que se fudeu. Ele tomou uma decisão e se fudeu de verde e amarelo, né? Se tivesse o Bolsonaro, ele tava muito melhor de vida do que com o Lula. Mas aí pega a dissonância cognitiva, o cara fala, não, eu tenho zero arrependimentos. Eu vou pagar, minha empresa vai falir, não sei o que lá. E, olha só, diferente de bolsonaristas, eu não tenho mitos. Você tem, meu amigo, você votou no Lula, cara. Só um idiota com mito, mania enorme, amando o Lula muito pra votar num corrupto. Você tem um mito, sim, é o Lula. Enfim, parabéns, a imagem que o PT odeia o empreendedor só se fortalece. Ele brigava na cabeça dele, não, o PT não odeia o empreendedor. Eu sou um empreendedor, mas o PT não me odeia. Vou votar no Lula. Isso, ele não me odeia. Agora ele descobriu que odeia mesmo. Isso não é imagem, não, meu amigo. Não é imagem do PT, não. O PT odeia empreendedor, meu amigo. É só você ver qualquer discurso do PT. Eles são comunistas. Sabe o que é comunismo? É ter controle de tudo. Tudo ser uma grande burocracia estatal que controla toda a economia. O cara tá chorando aqui que ele tem uma loja de mágica e vai ter que fazer mágica agora, porque 90% são importados e com um imposto absurdo. No final das contas, ele não consegue mais comprar, vai vender o preço de tudo. Ele fala que não tem problema porque ele tem dinheiro. É filhinho de papai rico, por isso que vota no Lula. Enfim, no final das contas, o que ele tá dizendo aqui é que ele tudo bem, mas o resto do pessoal tá se ferrando. Tá vendo? É o que eu falo pra você. Esse pessoal socialista diz que gosta de pobre, mas na verdade, todo mundo é rico, se dão bem, e quem se ferra mesmo são os pobres, que não tem alternativa. Vai comprar na Shopee e vai se ferrar. Ali o Moreto, outra socialista, votou no Lula três vezes. Essa daqui. Se deixasse, ela votava quatro. Essa taxa de 92% da Shopee vai custar caríssimo pro governo. É o vacilo bem tosco. A sensação é de injustiça. Fica na cabeça das pessoas e vai ser explorada pra fins eleitorais com muita força. Explorando por quê? Não. O Lula fez isso conscientemente. Ele quer dinheiro. Ele tem que dar dinheiro pro Alberto Fernandes da Argentina ele tem que concluir o metrô lá da Venezuela ele tem que dar dinheiro pra um monte de gente no final das contas, isso aqui fica claro. Agora, eu quero chamar a atenção pra vocês aqui é o check-in-up também falando sobre os esquerdistas estão reagindo negativamente coisa e tal Enfim, um ponto que eu quero falar pra vocês importante aqui é o seguinte o governo Lula sempre fez essas merdas isso não é novidade querer cobrar mais imposto e dar dinheiro pros amiguinhos ele sempre fez Por que que isso tá tendo repercussão agora? E aí que eu falo pra vocês a importância da informação descentralizada e distribuída Você não tá vendo a Rede Globo dar esse impacto todo aqui falando tanto sobre esse 92% da Shopee Rede Globo não tá falando isso As grandes mídias falaram por alto não tão dando esse impacto quanto ruim isso vai ser na economia brasileira Quem tá fazendo isso, quem tá reclamando desse negócio, quem tá falando que tá se ferrando, pagando as coisas são as pessoas na internet, as pessoas na internet estão se comunicando Repara, a gente tá falando de esquerdistas Esquerdistas que votaram no Lula, que se bobear vão votar de novo porque vestiu cabresto já, já tá com um tapa-olho pra não enxergar nada diferente votariam de novo no Lula mesmo vendo todos os problemas E no entanto, essas pessoas estão reclamando de imposto Isso tá dando repercussão É o caminho que eu falo pra vocês O mundo vai caminhar pro anarcocapitalismo vai caminhar pro libertarianismo mesmo as pessoas não querendo Não vai ser os esquerdistas um dia Anil Moreto um dia acordando É, acho que eu virei Ancap Não, nunca ela vai falar isso Ela vai viver a vida dela toda dizendo que Ancap é ilusão Ancap não existe Ancap é fantasia ou é nazismo, ou sei lá o que Ela vai ficar a vida inteira dela achando isso Mas, cada dia que passa ela vai reclamar mais de imposto Ela vai perceber quanto é que ela tá sendo roubada do Estado Ela vai tomar medidas pra ser menos roubada do Estado Ela vai começar a buscar a economia informal pra fugir do roubo do Estado O mundo vai caminhar pro anarcocapitalismo não porque as pessoas querem não porque todo mundo vai virar Ancap Não, não vai acontecer isso O mundo vai virar Ancap, apesar disso pela informação descentralizada e distribuída pelas pessoas trocando as experiências mostrando o absurdo que é esse governo que não tem como dar certo nunca teve como dar certo e agora fica mais claro pra todo mundo que só quer roubar as pessoas mesmo Obrigado por assistir o vídeo até o final Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99 Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela Obrigado por assistir! Tchau! 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 Obrigado.